Música Desde a última quinta-feira, uma criança de 10 anos, identificada como Wanderson Correia da Silva, estava desaparecida aqui no município de Rolim de Moura. Na manhã de sexta-feira, a mãe da criança procurou a delegacia de Polícia Civil, onde registrou o boletim de ocorrência e repassou algumas informações da Polícia Civil. Em todo o tempo, até o período da tarde, os policiais entraram em contato com a família por diversas vezes para saber se ele havia aparecido. Ainda, as informações são de que a criança teria saído da residência de uma irmã e, a partir de aí, desapareceu. Na tarde de sexta-feira, aqui na rua A1, no bairro Cidade Alta, moradores entraram em contato com a polícia relatando que haviam avistado a criança passando por essa região juntamente com o suspeito, onde acabaram procurando aqui por essas proximidades e encontraram a criança já sem vida em um quarto desta residência. Nós iremos mostrar agora o local onde tudo aconteceu. As informações ainda que foram repassadas e registradas no boletim de ocorrência é de que o homem teria atraído a criança para que ela ajudasse ele a fazer uma limpeza nesta residência, oferecendo dinheiro como recompensa a ele. Chegando aqui no local, ele falou para a criança, tira a camisa, está muito quente e tal. E a criança acabou tirando a camisa e, em dado momento, aqui dentro desse quarto, onde, inclusive, as vestes da criança ainda estão aqui no local, o suspeito abaixou a roupa e a criança, assustada, tentou correr aqui do local. Momento esse que ele pegou o garoto e colocou a camisa no pescoço, apertando-a. Nessa situação, a criança acabou perdendo a vida. O suspeito saiu aqui do local como se nada tivesse acontecido e, através de informações da população, conseguiram identificar esse suspeito. A polícia, então, começou a realizar buscas aqui nas proximidades, porque ele é morador aqui das proximidades, inclusive, e conseguiram lograr êxito em localizá-lo. Ele foi conduzido à delegacia de Polícia Civil, onde foi ouvido pelo delegado plantonista. É importante ressaltar ainda que, de acordo com o que foi repassado pela polícia, contra esse suspeito, identificado como Paulo César, já tem outros dois crimes de estupro, inclusive um crime de tráfico de drogas que ocorreu no ano de 2019 e ainda está tramitando na Justiça. Ele, levado à delegacia, confessou o crime, inclusive não apresentou nem sinais de arrependimento. A polícia agora vai tomar todas as devidas providências quanto a essa situação e a população e a família aqui de Rolim de Moura esperam justiça. As imagens são de Flávio Júnior e Jefferson Santos para o jornalismo da TV Suruí. As imagens são de Flávio Júnior e Jefferson Santos para o jornalismo da TV Suruí.